Gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Hoje eu vim trazer um dos vídeos que vocês gostam bastante aqui no canal, que é vídeo de comprinhas e eu também amo. Comprei algumas coisinhas, gente, não são muitas coisas, porque assim, eu estava sem din-din, eu apenas estava assim, dando uma olhadinha e acabei comprando umas coisinhas e vim compartilhar com vocês, porque eu sei que vocês amam esse tipo de vídeo. Então, antes de começar o vídeo, eu peço pra que, por favor, se vocês gostarem, no final dele, deixe o like de vocês e se inscreva-se aqui embaixo no canal, que é muito importante e me ajuda muito, tá bom? Ó, eu trouxe outras coisinhas aqui, ó. Eu fui na loja do Amigão, na cidade vizinha aqui da minha. Eu estava no shopping, né, que o meu esposo precisava resolver uma situação lá. E aí, enquanto eu fazia a hora esperando ele resolver o problema dele, eu aproveitei pra dar uma olhadinha e comprei umas coisinhas. E, gente, foi baratinha e não podia deixar de trazer, né? Então, eu vou estar mostrando aqui pra vocês. Vou começar por esse saleirinho aqui, ó. Eu trouxe saleiro, gente, eu acho que ele saiu a R$1,00 ou R$2,00, no máximo. Ele é muito bonitinho, ele é de acrílico. Ó, ele abre aqui embaixo. E olha que gracinha, gente, pra colocar em cima da mesa. Eu ainda não tinha, então eu super amei, achei ele bem delicado. Trouxe também, ó, esse descascador de legumes, ele é rosinha. Olha que gracinha, gente. Vai me ajudar bastante, porque isso daqui é uma mão na roda na cozinha. Trouxe esse pratinho aqui pra Manoela, gente, pra estar dando comida pra ela. Foi R$2,00. Ele é bem bonitinho, de princesa. E o material dele, ó, muito bom. Trouxe também esse paninho, gente. Olha que coisa mais linda esse paninho. Acho que ele foi R$2,00. Olha só, que gracinha, cheio de coraçãozinho. Também trouxe essa colherzinha pra ela. É uma colherzinha de silicone. Ela foi R$2,00, gente. Vocês acreditam? R$2,00. E bem bom o material. É um material bem molinho. Então, pra estar dando comida pra ela, vai ser muito bom. Trouxe esse marcatisto aqui também, que foi R$2,00. Ó, pra estar usando pra marcar a minha bíblia. Trouxe esses dois paninhos aqui, gente. Adivinha quanto que saem esses dois paninhos? Esses dois paninhos de microfibra, daqueles pra gente fazer a limpeza na cozinha, e empate ela do que lesão, saiu esses dois por R$1,00. Eu comprei dois paninhos desse daqui por R$1,00, gente. Achei bem em conta. E sem contar que a qualidade é muito boa. Também trouxe essa florzinha aqui, ó. Esse é anjo de flor. Esse aqui, gente, foi R$5,00. E eu achei que saiu bem baratinho. Porque aqui na minha cidade, uma flor só. Uma só dessa aqui. É R$5,00, só a flor. Aqui eu trouxe o buquezinho. Eu achei bem bonitinho, ó. Bem delicadinho. Acho que é tipo uma orquídea essa flor aqui. Trouxe também. Você pode colocar farinha de mandioca, né? Não, mas a gente aqui coloca farinha, né? Mas você pode colocar o que você quiser. Ó, ele tem essa abertura aqui. Ele abre e fecha. Ele saiu por R$1,00 ou foi R$2,00. Alguma coisa assim. Se não foi R$1,00, foi R$2,00. Mas eu achei bem baratinho. Eu achei nessa cor aqui apenas. Trouxe também dois potinhos desse daqui, ó. O outro tá perdido. Mas trouxe dois potinhos desse daqui por R$1,00. Ele é bem grandinho. Eu trouxe mais pra poder tá colocando a comidinha da Manuela na geladeira. Né? Tá fazendo papinha, guardando aqui dentro. Também dá pra colocar... Pra levar alguma coisa pequena na bolsa. Então eu achei bem útil. E também ainda tava pensando que ainda serve pra fazer de porta-tempero, né? Só que aí eu só trouxe dois. Trouxe também, gente. Esse pratinho aqui, ó. Que ele saiu por R$2,00. Olha que gracinha. Pratinho de sobremesa. Eu trouxe pensando em fazer a receitinha pra vocês, ó. Em breve, quando eu voltar lá, eu vou trazer o grande desse daqui. Que eu achei muito bonito também. Eu acho que o grande tava R$5,00. Esse daqui, se eu não me engano, saiu a R$2,00. Ó, bem bonitinho, todo delicado. Trouxe pra Brayão. Esse outro potinho aqui, ó. Por R$1,00. Ó, também pensando em colocar comida pra Manuela, né? Guardar a comidinha pra ela na geladeira. Né? Ó. Ele é bem bom. É um plástico bem resistente, gente. Eu gostei bastante. É um plástico duro, né? Aqueles potes, assim, que racha fácil. Né? E por R$1,00, gente. Muito barato. Se tivesse dessa lojinha aqui na minha cidade, eu ia nela todos os dias. Porque, às vezes, eu sempre gosto de ver uma coisinha diferente. Isso daqui, gente, eu achei um achado muito legal. Isso daqui é um escorredor de silicone. Ó, ele é pequenininho. Mas ele é um escorredorzinho de silicone. E esse daqui eu paguei R$2,00 nele, ó. Eu achei muito útil. Porque tem o cabo. Ele é bem resistente. Aí você ainda pode fechar pra guardar ele, ó. Então, pra tá usando na cozinha, muito bom. Ó, o material bem bom mesmo. Ele é de silicone. E aqui, ó. É um plástico duro, né? É um plástico bem resistente. Então, eu achei que valeu super a pena. Um escorredorzinho. E agora, gente, vou mostrar pra vocês uma coisa que eu amei. Eu trouxe assim, ó. Essa garrafa aqui é por R$5,00 cada uma. Eu trouxe uma pra mim e uma pra minha mãe. Pra estar colocando água na geladeira. É um plástico bem resistente, ó. E ela é bem boa pra gente estar colocando água, colocando suco. É de quase 2 litros. E eu achei um achado, gente. Uma garrafa dessa tão bonita. E tinha de outras cores também. Tinha vermelha, tinha azul. Tinha com cabo, sem cabo. Mas eu achei essa rosinha aqui bem bonitinha. Bem delicadinha. Ó. Que gracinha. Ó o outro potinho que eu falei pra vocês que eu tinha trago. Trouxe também, gente, 5 xuxinhas de cabelo por R$3,00. Ou foi R$3,00 ou foi R$2,00. Mas acho que foi R$2,00. Acho que foi R$2,00 e uns quebradinhos. E olha só que gracinha. São 5 xuxinhas, né. Eu trouxe nesse tom aqui de cor. Que são cores mais neutras pra mim tá prendendo meu cabelo. E agora, por último, mas não menos importante. Eu trouxe essas duas letrinhas aqui, ó. Pra colocar lá na minha estante, ó. Deixa eu colocar direitinho aqui pra vocês. Ó. Essas letrinhas aqui saiu com o R$2,00, gente. Escrito Fé. Aí eu vou colocar lá na minha estante. Eu achei tão bonitinho. Pra eu estar fazendo uma decoraçãozinha. E bom, gente. Essas foram as minhas comprinhas. Como eu falei pra vocês. Foi pouquinhas coisas. Porque eu estava sem dinheiro. Eu estava só apenas dando aquela olhadinha. E quando eu fui ver, eu já tinha pego algumas coisinhas. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, eu peço pra que, por favor, deixe o like pra estar me ajudando. Um beijo bem carinhoso. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.